Olá, então vou falar sobre uma questão que caiu no Teotil de 2024, que foi a questão 03. A questão falava o seguinte, na própria Odéutica do quadril, o teste demonstrado na imagem a seguir é o... dava duas opções, Ludloff e Bragarde, e trazia como referência o livro do Falop. Então, na prova do Teotil, nós temos duas referências para o exame físico. Um é o livro do Falop, que caiu na prova, e o outro era o Tarcísio. Então, essa questão, em específico, ela só estava dentro do livro do Falop. Não tinha nada no livro do Tarcísio falando sobre esse exame físico. Então, a importância da gente conhecer as duas referências da prova. Então, no capítulo 13, que trata de Propedeuta do quadril, é um capítulo que ele começa falando sobre a anamnese, do exame de anamnese, passa a falar sobre o exame físico, divide o exame físico em inspeção, palpação, grau de mobilidade articular, testes especiais, que é onde está a nossa questão, e o exame neurológico. Então, a gente vê lá no livro, o teste de Ludloff. É um teste utilizado no caso de suspeita de tendinite do iliopessoas, lesão do músculo iliopessoas, e fratura avulsão do trocânter menor. Esse teste, nessas situações, pode ser positivo. Então, como é que ele é feito? Com o paciente sentado, as pernas pendentes, realiza-se um movimento de flexão do quadril contra a resistência. O paciente vai referir uma dor interna na raiz da coxa, indicando patologia na inserção do iliopessoas no trocânter menor. Então, o paciente sentado, pernas pendentes, o examinador faz uma força contra a resistência, enquanto ele faz uma flexão do quadril, e ele vai referir uma dor na raiz interna da coxa. Então, aonde que acontece essa dor? Acontece nessa região conhecida como triângulo de escarpa ou femoral. Então, esse triângulo é delimitado pelo ligamento inguinal, pelo adutor longo e pelo músculo sartório. Existe o sinal de Ludloff, que é uma ekemose que acontece na raiz da coxa, que pode indicar uma avulsão do trocânter menor. Outra coisa que é importante nesse triângulo de escarpa é a sequência do feixe. Então, a gente tem a veia, a artéria e o nervo femoral de medial para lateral. E o outro teste, que é o teste de Bragard, é um teste que estava presente também no livro do Falopa, que ele descreve como o seguinte, ele é um teste utilizado para lesão meniscal, e o paciente demonstra o aumento da dor à palpação da interlinha medial com a extensão e rotação externa do joelho, em caso de lesão meniscal do menisco medial. Isso é diferente do sinal de Bragard, que a gente encontra lá no livro do Tarcísio, que é uma parte do livro que trata sobre lesões que acometem o nervo ciático. Então, ele é realizado para reproduzir os sintomas relacionados ao nervo ciático. Então, após a realização do teste de extensão do membro inferior, o paciente vai referir uma dor enquanto você realiza esse teste. Aí você recua o membro até o ponto que ele não sente dor e faz uma dorsiflexão do pé. E aí isso vai provocar o reaparecimento de dor. Então, esse é o sinal de Bragard. E quem que foi esse Ludloff? Na verdade, ele foi um importante cirurgião. Ele teve várias técnicas escritas dentro da medicina e da ortopedia. Ele foi pioneiro no tratamento do quadril displásico, reconstrução de ligamento do cruzado anterior e alaxvalgo. Ele trabalhou também na abordagem medial de Ludloff para redução aberta e displasia do desenvolvimento do quadril. Descreveu esse sinal de Ludloff, que é aquela equimose que a gente vê na região interna. Tem o teste de Ludloff, que a gente viu agora. E também tinha uma síndrome, que é a síndrome relacionada com dromalacia patelar, que também levava parte do nome dele. Então, essa foi a questão 03. Obrigado.